Hoje ela é fora do lugar Ei cara, eu sei, eu sei, eu sei Você não sabe E o passo o tempo todo alucinado, um sorriso que a cara despreta Dormindo que me dá doar Minha boca resseca Os meus olhos se fecham pro mundo Minha mente se fecha em Eu vou deixar ela assim. 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 Eu vou deixar ela assim.